Boa tarde, vizinho. Licença. Sejam bem-vindos à nossa rua, viu? E como é costume, nossa rua aqui, quando chega um vizinho novo, a gente agrada logo trazendo uma comida pra vocês experimentar, ó. Assim, uma tritinha aí. Pronto, vizinho. Pode usar fluir, viu? Pode comer à vontade. Mais tarde eu venho buscar a panela. E sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado. Filho, vamos resolver as coisas. Vai com Deus, meu filho. Obrigado, viu? Que merda é isso? Que merda é isso? Olha aqui, longeira. Oxi. Ô, pai, isso deve ser tripa de gato ou cachorro, pai. Será? Joga isso fora. Tá vendo? Eu vi isso num filme. Assisti na internet o filme. Achei interessante fazer agradar o vizinho, né, vizinho novo. Achei bom. Quem sabe alguém vem fazer isso comigo também. Ô, filho, na moral, vamos comer numa boa? Tá com a cara boa essas tipinhas. Pai, você é mais velho do que eu. Quer tirar onda com a minha cara? Só sabe que não pode aceitar a conta de vizinho, pai. Principalmente é assim, a gente mudou ontem pra cá. O senhor tá doido, pai? Pelo amor de Deus, a gente mudou da horinha pra cá. Ô, pai, você tá morrendo de fome, hein? Olha que comida aqui, pai. Deixa isso pra lá, come isso aqui, ó. Vamos jogar fora e dizer a ele que a gente comeu. É melhor, né? Jogar fora nada. Eu vou devolver a ele, ele vai me escutar. Eu não quero aceitar nada de ninguém. E nem quero que ele virar coloela aqui dentro de casa, não. Ei, meu irmão! Fica? Olha, meu irmão, vou logo dizendo, só uma vez, viu? Se não me traga esse negócio lá pra casa, não. Que meu pai só do coração, ele não pode comer isso, não. Tome, filho, tome. Traga nada pra cá mais, não, viu? Traga, não. Fica com Deus, viu? Vamos ver, ó. Eu vou lhe explicar qual for o motivo, ó. Cidadão, ó. Meu nome é Sano, isso aqui é meu pai Dedo. Não precisa explicar nada, não. Não precisa explicar nada, não, viu? Se começou o nome mesmo, repito. Fico com Deus, viu? Fico na paz. Bora, pabai, pabai. Pra que ser de ignorância, Sano. Boa tarde, vizinho. Boa tarde. Licença. Sejam bem-vindos à nossa rua, viu? E como é costume, nossa rua aqui, quando chega um vizinho novo, a gente agrada logo trazendo uma comida pra vocês experimentarem, ó. Assim, uma tritinha aí. Pronto, vizinho. Pode usar fluir, viu? Pode comer à vontade. Mais tarde eu venho buscar a panela. E sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado, filho. Vamos resolver as coisas. Vá com Deus, meu filho. Obrigado, viu? Vem essa merda fora. Qual é isso? Dá uma merda aí. Que merda aí? Só pra que longeira. Oxi. Ô pai, isso deve ser pripa de gato ou cachorro, pá. Joga isso fora. Tá vendo? Eu vi isso num filme. Assisti na internet o filme. Achei interessante fazer agradar o vizinho, né? Ele zelou. Achei bom. Quem sabe alguém venha fazer isso com ele. Ô filho, na moral, vamos comer numa boa? Tá com a cara boa essas tipinhas. Pai, você é mais velho do que eu. Quer tirar uma da minha cara? Você sabe que não pode aceitar conta de vizinho, pai. Principalmente é assim que a gente mudou ontem pra cá. O senhor tá doido, né, pai? Pelo amor de Deus, a gente mudou da morinha pra cá. Ô pai, você tá morrendo de fome, hein? Olha que comida aqui, pai. Deixa isso pra lá. Começa aqui, ó. Vamos jogar fora e dizer a ele que a gente comeu. É melhor, né? Jogar fora nada. Eu vou devolver a ele. Ele vai me escutar. Eu não quero aceitar nada de ninguém. E nem quero que ele vá colo ela aqui de casa, não. Ei, meu irmão! Fica? Olha, meu irmão, vou logo dizendo. Só uma vez, viu? Tu não traz esse negócio lá pra casa, não. Que meu pai só faz o coração. Ele não pode comer isso, não. Tome, meu filho, tome. Traga nada pra cá mais, não, viu? Traga, não. Fica com Deus, viu? Vamos ver, ó. Eu vou lhe explicar qual for o motivo, ó. Cidadão, ó. Meu nome é Sano. Isso aqui é meu pai, Dedo. Não precisa explicar nada, não. Não precisa explicar nada, não, viu? Fica com Deus, viu? É, Pep. Fica com Deus, viu? Na paz. Bora, pai, vai, pai. A questão de ignorância, Sano.